Nesse último domingo, no primeiro prêmio, nós sorteamos R$ 5.000,00 que saiu para três felizes ganhadores. Iniciamos a primeira das entregas aqui em Carambeí, no bairro Ué Eldorado, na frente do ponto pé quente, o Mercado Eldorado. Primeiro eu quero dar aquele oi para o Joe Wesley, ele que está aqui representando o mercado. Como que é ter essa parceria com o Persort? Muito boa parceria. Muito boa parceria, excelente, além de tudo isso, ajudando a Pai Brasil. Te convido a ficar aqui com a gente para então conhecermos o ganhador, que é o Sr. Rob, vamos ver se eu acerto o teu sobrenome, Balcrovitz. Acertei? Acertou. É alemão, né? É. O que o senhor pretende fazer com essa premiação? Vou pagar algumas contas. Fez a diferença no orçamento do mês? Ah, vai ajudar bastante. Então, aquele recado de feliz ganhador? Comprem e que um dia vocês vão ganhar também. Viu só, gente? Recado aqui de quem acreditou no Persort, ajudou a Pai Brasil e agora está com a conta recheada. E agora, na sequência, a gente vai conhecer o próximo ganhador. Seguindo com as nossas entregas, agora nós vamos conhecer a outra ganhadora do nosso primeiro prêmio desse último domingo. Ainda aqui na cidade de Carambeí, no bairro Campinho Pequeno. A Edneia Carvalho do Oliveira está aqui comigo super feliz, né? Com certeza. E o que você vai fazer com essa premiação? Então, eu já tenho uma viagem para a Aparecida e eu vou usar esse dinheiro com isso, com essa viagem maravilhosa. Vai realizar esse sonho de viajar para conhecer a Nossa Senhora Aparecida e ainda ajudou a Pai Brasil. E daqui a gente segue para conhecer o outro ganhador. Chegamos em Irati para dar continuidade na entrega do primeiro prêmio. Agora a gente vai conhecer o terceiro ganhador, né? Então, que agora eu vou conhecer a dona Catarina de Matos. Ela que é do bairro Estroparo e ganhou, então, é uma das três felizes ganhadoras desse primeiro prêmio. Como que a senhora está e esse domingo? Eu estou feliz, muito feliz. E a senhora já tem planos do que vai fazer com essa premiação? Ainda não pensei. E aquela mensagem de feliz ganhadora, que participou, acreditou e ainda ajudou a Pai Brasil. Acredita que não desista que a sorte chegue. E agora vamos conhecer o ganhador do segundo prêmio. Chegamos no bairro de Olarias, aqui na cidade de Ponta Grossa, para fazer a entrega do segundo prêmio desse último domingo. Ela, a dona Antônia Aparecida da Silva, que ganhou sozinha 5 mil reais e está contente com um domingo que eu sei que foi especial. E a senhora vai compartilhar com o pessoal de casa, né? Sim. Estava viajando. Estava viajando, estava na Aparecida do Norte. Um dia de bênção duplo. Estava na mãezinha Aparecida e ainda ganhando hipersorte. Ainda ganhando hipersorte. Segura. Vamos pedir para o seu esposo ajudar aqui. Ganhou, gente! Conta recheada, 5 mil reais. E aquela mensagem de feliz ganhadora. É, comprar e acreditar é que ganha. Persistir. 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 Ajudar a Pai Brasil, persistir que a sorte vem. Ajudar a Pai Brasil, que a sorte vem. Olha só, mensagem de quem ajudou a Pai Brasil, persistiu, agora está com a conta recheada e faz parte da família hipersorte. E agora vamos ver os prêmios do próximo domingo. Comprando hipersorte e cedendo direito de resgate, você pode ajudar a Pai Brasil. Realização, capemisa, capitalização.